Vai ter que ser garganta hoje, hein, MC? Vai ter que ser garganta hoje, hein? Mineral! Veneno não é drink, mas maloqueiro brinda, o seu crânio trinca! O seu crânio trinca! Veneno não é drink, os maloqueiro brindam, o seu crânio trinca! O seu crânio trinca! Uou! 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 Mata ele, cara! Mata ele, cara! Quebra o cara! Quebra o cara! Uou! 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 Não tem jeito, aqui é ser diferente até no grito, não fica aflito, contra mim se arrumou contrito. Nesse contrito, joguei migalha, aí você pensou que era o caminho e eu apresentei sua falha. Foi seguir meu caminho, caminhar com meu pé, tipo Eminem. Troca o nosso boot pra ver qual que é, pra ver se tem milha pra caminhar com seu pé. Ou se vai ficar na sola, prova que seu pé é ralé. Então pega e vai jogar migalhas no caminho, que eu vou matando, rimando no sapatinho. Pode jogar as migalhas, só que é ineficaz, sua família é o rap e não voltou nunca mais. Sinceramente, mano, pega igual Miguel, cê tem migalha meu mano, mas não vai pagar aluguel. Sinceramente, mano, sabe é o réu, nem roubando a minha linha, esse otário é o ganso do céu. É diferente a minha plataforma, o rap é minha família e um bom filho sempre a casa retorna. Eu posso tá de uns dias, só que você apodrece, veneno é tipo vinho, fica melhor e envelhece. Demorou, cê sabe mano, que cê perde no desfile, plataforma meu mano. Só que rimando não é o tigre, eu vou mostrando rima, por isso nóis ataca. É tipo tigre mesmo, pra te matar tem o garra. É tigre, então demorou, então vai lá divulgar sua plataforma, pra fuder seu seguidor. Tá suave, sou diferente, é disjunção mano, eu sou rua, aprendi postura e função. Que fudeu, seguidor, sinceramente competente, só que na batalha agora eu tô fudendo a sua mente. Sinceramente, mano, aqui no improvisado, perdeu pro Araújo, joga mais 20, otário. Joga mais 20, otário, segura ai, segura ai, segura ai, segura ai, segura ai, segura ai, segura ai. E nós estamos falando, pela ordem de rima, barulho para veneno. Quem pensa diferente, barulho para Araújo. E vocês, 1x0 veneno, Araújo terminou, ele volta, DJ. Sorta a noite, segue o clima minha família, segue o clima minha família, vamos que vamos. E aí família, vem tirar com a mão pro alto, passando a raio. Jogador presestinado, que nasceu pra atacar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. O veneno é retranqueiro, ele só vai se defender, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer. Vamos ver se vai ter opção de se defender ou só de morrer, sinceramente vai ficar na minha frente, me encarar ou cê vai correr. Sinceramente eu vou percorrer, mano tá ligado, nós incomoda, Araújo fudendo sua mente não é conto de fada, é um conto de foda. Calma meu mano, agora te bato, sinceramente rimo pra caralho, olha como eu faço, tá ligado, mano. Pega meu DNA que ele tá alto, pra ver se cê rima bem, por isso mano que eu vou além. Sinceramente cê sabe que você morre guimê, só com uns pato de cem. Acho que isso é um conto de fada, caso você não entendeu, se arranca seu dente, põe embaixo do travesseiro e pede pra rimar que nem eu. Mas é diferente meu mano, que o freestyle aqui eu almejo, nem joguei a moeda na fonte do rap, vou realizar meu desejo. Vai vendo como é diferente o que eu faço, pra mim cê é cavaço, te desce em estilhaço, na sua mente é um estardalhaço. Essa chacina é o mesmo fácil, né o carandiru, você trombou com o veneno da suti, amasso daqui até o nega baú. Então eu prefiro o gui, por isso mano você só faz rir, sinceramente meu mano faz assim meu mano que eu vou fazer no meu free. Sinceramente faço improvisada, mano rima que é impecalada, já que você falou de dente e ironia não sabe de nada. Cara é sério que eu prefiro o espelho, porque se for falar da norte, tipo se colocar numa lista de ranking dos que rimam a suporte. Ou se colocar a lista de cabeça pra baixo, você é o primeiro, mas contra mim na batalha cê toma esculacha e não tem terceiro. Tá, demorou meu amigo, vamo fazer o seguinte minha rima é rara, e no quesito ranking o veneno em primeiro que faz tempo não bota a cara. Sinceramente eu faço freestyle, porque rimando você é um zé, primeiro do ranking top 1 sou eu, cola lá meu mano fica embaixo do pé. Primeiro do ranking sem botar a cara, porque eu uso os cromossomos. Disse eu sei, pode ter o descanso do rei, ele não perde o trono, porque é diferente meu mano. Seu imundo, eu sou papo acrano primeiro, papo segundo. Não, na verdade você morre, tá ligado mano, você perdeu. Não tem como o rei descansar, o rei sempre tá cuidando do seu subebel. Seguinte, pela ordem de rima, quem gostou das irmãs do Araújo, faça barulhão. Quem pensa diferente, faça barulho para veneno. Por vocês dois a zero veneno, farulho pra essa batalha minha família. Boa! Boa!